salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um beauty battle superstars e hoje eu tô com um grande convidado dos construtores mais feras que eu conheço no youtube o andy galera e aí beleza um prazer enorme estar aqui no canal do house e vamos aí para esse build battle cara ae o cara dos óculos azul e vermelho é isso aí o cara do 3d cara bora jogar então andy bora lá bora lá bora lá então deixa eu clicar ali na plaquinha de beauty battle dupla vamos ver beauty partiu ae ae boa eu acho que é vitória garantida em cara você é um excelente construtor acho que está garantido isso aí acho que não o cara colocou o meu aqui cadê sai fora mano ixi o cara é seu fã velho porco voador que que é isso cara tão ferrado velho tá vamos fazer um porco aqui então porque rosinha né beleza chover clei né tem uma clei branca que é rosa na verdade de branca não tem nada é a cor do chão aqui né deixa eu pegar aqui um quartzo para fazer não chover beleza vamos começar então bora chover já levantar as patinhas do bichinho né eu gosto de trocar o chão eu vou trocar o chão aqui para trocar esse chão feio colchão que você quer não sei eu coloco o grama ou coloco um bloco azul tipo para simular o céu tá ligado você que sabe acho que azul né azul acho que é mais louco deixa eu ver qual azul é legal aqui aí você passa para mim que eu tenho que confirmar aí ó qual que você quer qual bloco quer a audi o de azul azul claro não sei o meu tem português aqui seus inglês aí né não é não mas tá tranquilo deu para reconhecer na sua mão bloco beleza foi tranquilo 1 2 3 como você vai fazer esse porco aí vai fazer aí tem que fazer ele meio flutuando né é tem que fazer um fruto ano fora do chão aqui ó ó ó o rosto quebrando tudo e eu tô fazendo um corpinho dele tá bom ó eu acho que o bicho o bicho seria boa botar asa nele eu tô pensando nisso também a gente pega um bloco branco tá ligado a gente faz uma asa tipo sei lá então vamos fazer o corpo dele aqui, aí um trabalha já na asa já. Demorou, deixa eu pegar aqui um, e outro na cabeça. Boa, boa, deixa eu fazer o corpo dele. Tá, onde é que vai ficar a cabeça dele? Aí, aí é onde você tá. Aqui, né? Isso. Bom, aí então. Já, já, aí as costinhas dele, aí você já pode meter a asa aí já. Aí, boa. Vamos lá. Boa, pronto, já tem um. Tentar inventar uma asa aqui, porque. Ih, tranquilo, tranquilo. Manda ver aí, o que vier na sua cabeça, você pode pôr aí no chão aí, não dá nada. Eu sei que vai ficar bueno. Ixi, eu fiz o rabo do Pikachu. Pikachu é um porco? Pikachu porco. Olha, ele tá com as patinhas voando. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. Ah, o que que é? O breu? Fazer as patinhas pra frente, tipo o Superman. Porra, aí sim, hein. É, Superman. Super bem, seu amigo. Tá com asas de águia aqui, obrigado por aqui. Boa, boa. Caraca. Aqui, ó. Ah, calma aí. Ah, cara, o tempo, cara, o tempo. Cara, esse tempo é muito pouco. E deixa nervoso, véi. É, pode crer. Vai, 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 vai. Caraca, véi, muito doido, véi. Ai, caraca. Tô tentando copiar agora o que eu fiz aqui do outro lado, que tá meio estranho, mas vamos lá, né? Vamos tentar isso aqui. A cabeça ficou parecendo uma esfinge. Ficou igualzinho uma esfinge, o porco. Porco esfinge. Porco esfinge. Porco aranha, lembra do porco aranha? Nossa, amiga, tem... Ai, caraca, porco aranha. Beleza, tá o focinho aqui. Deixa eu... Ai, caraca, tô apertando o esco. O cara desse porco, cara. É o esfinge, cara. Ai, caraca. Ai, caraca, véi. Deixa eu só arredondar essa cabeça dele, porque tá muito... Muito retangular, cara. Nossa, que doideira, véi. Eu acho que dá pra levar, hein? Dá pra levar, hein? Vou botar uma orelhinha. Ui, três minutos. Três minutos, caraca. Caraca, véi. Caraca, véi. Não, essa orelhinha ficou muito estranha. Caraca, esse porco tá com a cara muito redondona. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Aí. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Um bloco preto, preto. Black, black, black. Caraca, véi. Que doideira. Que porco louco, cara. Olha isso. Ó, um porco voador é no mínimo doido. Hã? Um porco voador é no mínimo doido, né? É? Olha lá. Ele tá tipo... Eu vou tirar esses bracinhos colados do corpo pra perder essa aparência de esfinge. Na minha cabeça ele tá voando. Ele tá voando muito. Caraca. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uns bloquinhos aqui, tipo umas nuvens, tá ligado? Aqui no show e também perto dele. Boa, cara. Nossa. Isso aí, boa. As orelhinhas dele tá indo pra trás porque ele tá voando muito rápido. Tá voando muito rápido. Na minha cabeça. Na minha cabeça ele tá voando muito rápido, cara. Caraca. Deixa eu pegar aqui o quartzo. Ah, meu Deus. Meu Deus. As patinhas do porquinho. Cara, esse rabo tá muito de Pikachu. Vou quebrar um aqui pra ver. Acho que o porco só ficou melhor. Olha só. Boa. Deixa eu pôr agora a patinha pra trás também. Beleza. Não, a patinha é muito grande. O porquinho não tem a patinha muito grande. Ah, tá da hora nosso porquinho aqui, ó. Tá, tá da hora, cara. Tá da hora. Ele tá voando. Tem partículas. Deixa eu ver. Partículas. Angry Village. Ai, tem um minuto. Angry Village? Acho que é a de fumaça, né? Do Angry Village. É. Ah, é isso. Negócio amarelo. Aqui. Da asa dele. Tá voando muito rápido. Muito rápido. Cara, deixa eu só deixar um pouco mais 3D essa cabeça dele aqui. É. Aê, gordinha. Ali, corta. Beleza, ó. Ficou legal, cara. Ficou legal. Tem 30 segundos ainda. Fazer um moicano aqui nele, ó. Fazer um moicano nele aqui. Porco com a dor com moicano e rabo de Pikachu. Caraca. Os caras... É o gênio, cara. Os caras... Esse porco é muito doido, cara. Caraca. E aí, será que dá pra dar alguma coisa aqui? Será que dá um sexto lugar? Ixi, ficou com cara de cachorro, cara. Ah, agora já era. Já era. Ficou com cara de cachorro. Mas tá bom, vamos lá. Agora é a hora que eu mais gosto. Pelo rabo. Olha aí, isso aí parece um gato voador. Olha, cara. Ele fez o... O negócio colorido, cara. A gente esqueceu, velho. Olha o nosso aqui com as nuvenzinhas. Caraca. É aquela passada. A cara de cavalo, de cachorro. Com o moicano, velho. Ai, caraca. Olha, da hora, hein. Olha isso, olha isso. Ele desenhou... Esse aqui não terminou, mas ficou legal. Gostei da patinha. É, o rabinho também ficou estampado. Ficou legal. Achei que o cara não soube qual era o tema, hein. Cadê o povo? Caraca, tá aqui em cima. Olha aqui em cima, eu não vi. Você não viu? Eu tava lá em cima voando. Ah, o cara... O cara fez aquele... Aquele meme, como que chama? É... Esqueci. Esqueci também. É o porquinho rosa, né. Do porco, é. Do arco-íris, exato. Olha, caramba. O pessoal tá... Caraca, a gente, você deu azar, hein. Pegou uma galera boa, velho. Caraca. A gente fez a capa do super-homem, cara. Que da hora. Que louco. Olha. Ah, é a dora. É, igual o outro, só que o outro ficou melhorzinho, hein. É, só que esse aqui tá com cara de gente, né. É, tá com cara de gente. Porco com cara de gente. Cadê? Ó, a gente ficou show, hein. Ficou show, hein. É, a gente pegou, teve um azar aí, hein. É, a gente pegou uma galera mais profissa aqui, hein. Pegou uma galera profissa mesmo, velho. O cara fez dois porco voador, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Como que os caras conseguem fazer tão rápido assim? Caraca. Os caras tão pegando agora, tá ligado? Os caras tão tentando aprender o negócio pra meter bala aqui no minigame. Nossa. A gente vai perder fio. Porra. Caraca. Eu adoro isso. Esse porquinho parece uma vaquinha. É um cofrinho, tá ligado? Você abre um buraquinho nas costas dele. Ah, é verdade, cara. Verdade, cara. Da hora. Porquinho cheio de coração, da hora. Nossa, Andy, a gente pegou uma galera feroz, velho. Aí, ó. Ah, ficou um inquieto, tá bom? Tá bom, os caras vão boas aqui, cara. Oxi. Tá bom, esse cara aqui apavorou, velho. Porra. Ele fez o céu, ó. Fez o porquinho bonitinho. O arco-íris aqui saindo pelo rabo dele. É, o arco-íris, é. Ficou lindo, cara. Ficou da hora. Ficou da hora. Valeu, cara. Esse quinto lugar tá bom, porque a galera... Tá bom. ...tava mandando bala hoje. Vamos lá pro 49 lá? Aí a gente fecha o vídeo. Demorou. Aê, boa. Boa. Então foi isso, galera. Vocês viram aí a construção do super porco com o Andy, certo? Quer mandar um recadinho, Andy? Desculpem, o pessoal tava muito, muito bom hoje. A galera pegou pesado, cara. É só o porquinho bonito, cara. A galera tá repetindo os temas e eles já tão vindo com a construção na cabeça. Os mitos hoje, cara. É? Quer mandar um recadinho, Andy? Galera, like no vídeo aí. Quero ver todo mundo comentando o que vocês acharam. E quem sabe a gente faz um próximo também, se vocês curtirem. Então, coloquem nos comentários o que vocês acharam. Manda, coloca aí a hashtag Andy de volta, galera. Boa, cara. Beleza? Galera, demorou, cara. Vamos chamar o Andy de volta aqui no canal, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação, Andy. Você é bem-vindo aqui no canal sempre. É isso. Eu quero agradecer aqui o convite. É sempre um prazer enorme aqui com você aqui do seu ladinho. Da hora, cara. Da hora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Valeu! Fui, galera. Tchau. Falou!